Fala galerinha, beleza? Ravazaria e hoje aqui pra mais um vídeo aqui da nossa série com o jogo original e em seguida a gente vai fazer mais uma viagem aqui pra mesma cidade galera a gente vai continuar em Praha, só que a gente vai de um extremo ao outro extremo da cidade a gente vai sair dessa empresa aqui ó, que é aquelas pedreiras e vamos até essa outra empresa aqui, beleza? ó, notem que mesmo sendo uma distância aqui aparentemente pequena iremos rodar aqui 133km, é a distância aproximada, beleza? aqui eu tenho que só fazer o seguinte mano, quando a gente vai chegando lá na frente lá em Praha eu não vou desviar pra cá, ó, fazer esse caminho que ele tá mandando eu vou fazer aqui ó, já alterei porque daí aqui eu vou passar nesse ponto de interrogação se for uma concessionária é bom pra nós, né? que a gente tem que descobrir a... que concessionária é, enfim a gente acho que até conhece já Praha, ó mas essas estradas aqui são lugares que a gente ainda não rodou a gente provavelmente só veio de Dresden, de algum lugar a gente veio até Praha, beleza? nossa mano, a gente tem muita coisa no mapa ainda pra conhecer muita coisa mesmo eita, sai daqui filho olha só, a gente só conheceu esse miolinho aqui ainda a gente tem aqui ó, descobertas então, Kessel, Hanover, Magdeburg, Lipzig, Erfurt, Berlin, Dresden e Praha ainda não desvendamos mais nenhuma cidade mas eu tô pegando esse frete aqui vocês já vão ver por quê a gente novamente vai levar tanque pressurizado é a segunda viagem em seguida que levamos isso mas, olha só que beleza a renda do trabalho é de 18.603, galera a gente vai receber também aqui 137 euros por quilômetro rodado, né? então, vamos ser aqui dessa empresa, vamos até Scout Scout, enfim, nossa, parece a arma do CS lá, tá ligado? Scout e hoje, vamos pra mais um desafio que desafio é esse? desafio que eu vou controlar aqui a direção pelo mouse olha só, eu tô rodando o mouse aqui, tá girandeando o volante vai ser difícil pra caramba mas, enfim, a gente vem na câmera 2, ó tem aquela barrinha ali que nós conseguimos ver como que ele tá então, eu vou girar aqui a tela, ó olha que da hora o bracinho do cara lá dentro, ó aqui deve estar centralizado aqui, ó, como leva fora? é, falei pra vocês se a gente quiser rodar aqui a câmera clica e segura o botão direito do mouse e roda soltou, girou o mouse e girou o volante nossa, mano, esse aqui vai ser difícil, hein? vou centralizar aqui, vamos ligar o caminhão nem tá chovendo quase, né? vou precisar do auxílio aqui, né, galera? ah, tá, eu vou fazer aqui uma outra alteração que vai ser o seguinte acho que em controles eu não vou deixar na automática real vou pôr na automática simples o caminhão que se vire se eu quero acelerar ou não que já vai ser difícil controlar o mouse imagina, nossa, mano, ó eu tava apertando o botão, velho ih, moleque, olha que da hora galera, nunca joguei pelo mouse é a primeira vez que eu tô jogando e utilizando o mouse é estranho logo que eu peguei o caminhão eu já comecei a fazer aqui, ó é, mas pelo que eu tô olhando aqui, ó chega numa certa altura que você tem que controlar bem e eu tô girando muito girando não, mas eu tô movendo muito pouco o mouse vou me cargadinho daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá a sensibilidade vocês vão ficar de cara mas sensibilidade no mouse tá quase no zero dentro do jogo, né ela tá muito baixa se deixar no alto o volante fica muito louco, mano parece que não tem nem direção hidráulica ou elétrica não tem nada parece que só colocaram o volante ali não prenderam ele em nada você gira ele como se não tivesse nada prendendo ele ó, aqui com a distância curta eu já tô mexendo dessa forma com o volante eu já tô até com medo putz, o duro é essa chuva, né mas fazer o que? como que vamos? vamos ver o que que dá aí o que que você faz? você só acelera pelo teclado e controla a direção pelo mouse nossa, pra fazer uma quebra de asa e tombar a carreta aqui é do estoque, hein freia porra, o caminhão não para, velho meu Deus como que tá esse negócio do freio que eu vou ter que botar um pouco do máximo, galera talvez saia um pouco da realidade mas, né porra, cara esse negócio do freio aqui tá com nossa, a intensidade do freio de que tá eu vou pôr aqui sim mais ou menos, ó não vai parar muito de usar isso mesmo valeu, brother é nóis não, mano o que é isso? fica normal aí fica normal galera, não achei fácil, hein é complicado, né tipo, pelo menos primeira vez, né até você pegar o jeito pegar as manhas certinhas de como é que você guia corretamente se você nunca jogou aí pelo pelo mouse dirigindo pelo mouse tenta tá vermelho e eu meti o louco na parada, mano geral parando ali eu fui que fui, irmão furando a linha do trem aí então se vocês nunca fizeram isso tenta, mano tenta depois volta aqui nesse vídeo e me deixa aí nos comentários e como que foi a sua experiência jogando controlando pelo mouse vou ler todos vocês e vou responder beleza? mas comenta aí se vocês bateram se foi de boa faltando aí um pouco mais de 70 km até o nosso destino ah, era aqui na frente que ele mandava a gente virar, né mas nós vamos até a cidade lá para descobrir o ponto de interrogação a gente vai passar lá vai ser uma agência de recrutas e أو e e e Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ae, tem uma boa flecha. Tchau. 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 pelo mouse galera eu pelo menos senti bastante dificuldade embora tive sorte de não bater aconteceria uma cagada mas é isso aí então, a gente ganhou 18.603 euros mais 1.157 pontos de experiência beleza, vamos dar aqui um ponto de história e agora a gente tem aqui acho que um nível de habilidade pra aumentar em alguma coisa os ADR por enquanto não longa distância também não, que a intenção não é por enquanto muita longa distância acho que carga frágil em o just in time 4% de recompensa por terminar uma entrega importante 25% de bônus de experiência por terminar uma entrega importante ecodireção economiza combustível com reboque e na condução livre isso aqui é mais pra quando eu tiver o meu caminhão próprio que agora com a empresa que eu ainda não tenho meu caminhão não me interessa muito isso aqui de ecodireção acho que a gente vai no carga frágil então hein eu compro de 8% para a entrega 35% vamos lá em carga frágil aplicar e vamos salvar aqui o nosso jogo beleza estamos lá então com 6.526 pontos de experiência e 65.721 euros no nosso banco aqui com a empresa Ravass Transportes beleza molecada é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo deixa o like que ajuda muito e valeu aí pra quem assistiu até o final beleza naquele esquema de sempre então fiquem na paz abraço faz até a próxima fui e aí e aí